Salve, salve pessoal, aqui é Rafa Barreiro, seu preparador vocal, esse é o Canto do Zero, um canal de canto e técnica vocal. Se você quer começar a cantar do zero ou quer melhorar a sua técnica vocal, eu vou deixar um link na descrição para que você clique lá e conheça o meu curso e possa ser meu aluno também. A gente vai continuar na série do Gabriel Henrique, esse cantor brasileiro muito legal e hoje a gente vai fazer a música Deus Cuida de Mim. Vamos ver como é que o Gabriel se saiu nessa música. Bora lá fazer análise. Fá 5 Que lindo, esse menino é demais pessoal. Ele começa aqui fazendo o vocalize no Fá 5, eu uso o Dó 4 como Dó central, para quem não sabe, e depois ele já começa fazendo o Yodel, que é essa desconexão bem legal da voz conectada para a voz desconectada. Vamos lá. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali... De novo o Yodel, né? Essa quebra maravilhosa onde ele faz para o falseto, tá? Essa última nota é falseto, quando ele faz a voz conectada para a voz desconectada. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas cesas, cuida de mim... Essa frase inteira, ele fez o Yodel, quebrou, foi para o falseto de propósito, não porque ele não alcança, e ele fez ela inteira no falseto. Ele gosta muito de fazer esse recurso, de cantar essas notas e melismas no falseto. Isso, para quem está ouvindo e não sabe, sente uma delicadeza nas notas lá de cima e não percebe que ele está no falseto. E, lógico, a pessoa que é leiga não precisa perceber isso. Ela precisa só curtir a música. Como aqui é um canal de técnica vocal, a gente vai destrinchando tudo para vocês. Essa já é uma voz cheia, uma voz conectada. Nas tuas asas, cuida de mim... Aqui também, ele não usou falseto, foi com a voz mista, então ele está com a voz cheia. Você vê que tem mais... Como é que você sabe a diferença? Você vê que tem mais volume. Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Se na vida não tem direção É preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Tudo com voz cheia Nesse momento, ele optou por não quebrar, né? Não desconectar a voz e, em nenhum momento, fazer... Quebrar Nenhum momento Ele quis fazer essa segunda parte toda mais cheia Ele está começando a crescer na dinâmica e na intensidade da música Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Vamos ver essa nota onde ele está E é linda essas notas conectadas que ele faz Vamos lá Então ele vai estar cantando essa nota bem bonita No Si bemol 4 Bem aqui, ó Isso é a segunda passagem dos tenores Segunda passagem da voz masculina Ele canta muito fácil na segunda passagem, né? Para quem não sabe, essa região aqui É a região onde a maioria dos tenores sofrem demais, né? Deslizam nesse lugar aqui Para manter esse lugar, precisa ter muito treino e muita técnica Se você resolver berrar É muito difícil você fazer essa nota com qualidade E ao longo do tempo você vai acabar perdendo a sua voz Precisa de técnica para fazer cantar e ficar bonito Esse menino é de ouro Na sombra das tuas asas Cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Música linda, né? Deus cuida de mim Aí dá para ver a diferença Ele fez a voz cheia E depois, nas notas agudas Onde ele fez o melisma Ele quebrou Ele desconectou E foi para o falseto Ele poderia fazer essa nota inteira na voz mista Uma voz cheia Poderia porque ele tem extensão e capacidade técnica para fazer Cuida de mim Na sombra das tuas asas Cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Poceto Deus cuida de mim De novo Que versão Deus cuida de mim De novo Deus cuida de mim Que maravilha, Gabriel Henrique Sempre surpreendendo a gente Demais, meu irmão Que música linda também Uma música famosa Maravilha É só para você entender essa comparação Sabe aquele jogador que pega a bola Tipo o Ronaldinho Gaúcho Que sabe fazer Qualquer equilíbrio com a bola Equilibra a bola na cabeça Coloca a bola aqui no ombro Consegue fazer uma embaixadinha Todos esses detalhes com a bola Essas malandragens com a bola Esses equilíbrios Ele é desse tipo de jogador Se ele fosse um jogador de futebol Ele teria essa capacidade de fazer Várias e várias coisas diferentes com a bola Porque ele consegue fazer isso com a voz Ele é um cantor que tem muita habilidade técnica Pode ser comparado a um jogador de futebol Que tem muita habilidade técnica Tá bom, pessoal? Se você gostou também do Gabriel Henrique Coloca aqui o que você achou dessa música Pode me mandar mais músicas dele E de outros cantores também Se você não se inscreveu no canal Se inscreva no canal Ativa o sininho da notificação E a gente se vê no próximo vídeo Valeu, tchau!